DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Juntei minhas coisas e fui morar com a doida Deu nem um mês e eu me separei Gastei dinheiro, montei a casa toda Até que a mãe de casal eu comprei Quem me liga é a Mara Brás, porque a doida não liga mais Quem me liga é a Casa Bahia, porque a doida não veja dia Quem me liga é a Mara Brás, porque a doida não liga mais Quem me liga é a Casa Bahia, porque a doida não veja dia Quem me liga é a Mara Brás, porque a doida não liga mais Quem me liga é a Casa Bahia, porque a doida não veja dia Volta o cão arrependido, com mó cara de fodido Pra casa dos pais E volta o cão arrependido com mó cara de fodido Pra casa dos pais, vem que mamãe avisou Eu não faço mais, vem que mamãe avisou Eu não faço mais Quem me liga é a Marabraz, porque a doida não liga mais Quem me liga é a Casa Bahia, porque a doida não vejo a dia Quem me liga é a Marabraz, porque a doida não liga mais Quem me liga é a Casa Bahia, porque a doida não vejo a dia Quem me liga é Marabás, porque a doida não liga mais Quem me liga é Casa Bahia, porque a doida não veja de guias O Curiri Dizem Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Juntei minhas coisas e fui morar com a doida Deu nem um mês e eu me separei Gastei dinheiro, montei a casa toda Até cama de casal eu comprei Quem me liga é Marabás, porque a doida não liga mais Quem me liga é Casa Bahia, porque a doida não veja de guias Quem me liga é Marabás, porque a doida não veja de guias E volta o cão arrependido com uma cara de fodido Pra casa dos pais E volta o cão arrependido com uma cara de fodido Pra casa dos pais Quem me liga é Casa Bahia, porque a doida não veja de guias Quem me liga é Marabás, porque a doida não liga mais Quem me liga é Casa Bahia, porque a doida não veja de guias O Curiri Dizem Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro